Música Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Música Vem aí, língua portuguesa. Música Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais uma semana para as aulas de língua portuguesa. Eu sou a professora Audrey. Vamos ali na telinha? Reconhecer o gênero textual tirinha. Produzir texto com discurso direto e relacionar grafema e fonema do X. Muito bem? Então, nós temos três objetivos para a aula de hoje. O primeiro é reconhecer o gênero textual tirinha. Nós vamos ver uma tirinha aqui na tela. Essa tirinha é da turma do chachado. Olhem lá. Saci, é verdade que a mula sem cabeça está gripada? Isso é o de menos. O pior mesmo? Ah, tchim! É quando ela espirra. Hum, olhem lá. Os meninos estavam conversando. Este menino que está conversando com o Saci, o nome dele é Chachado. E a professora já vai falar mais um pouquinho sobre ele. O que o Chachado perguntou para o Saci? É verdade que a mula sem cabeça está gripada? Vocês já imaginaram uma mula sem cabeça gripada ainda? Que coisa, né? E o Saci disse, isso mesmo. Mas isto era o menos pior da história, né? O que era o pior? Quando ela espirrava. Olhem lá como que ficou o Saci. Todo chamuscado. Chamuscado, vocês já ouviram essa palavra? Ah, chamuscado é quando a pessoa fica queimadinha, tostadinha. Olhem lá o gorrinho e o calção do Saci. Que judiação, todo queimadinho. Porque quando a mula espirrou, olhem o tanto de fogo que foi para cima dele. Judiação, né? Então, como a professora falou, daqui a pouco nós vamos usar mais um pouquinho essa tirinha. Mas, como a professora falou para vocês, agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre a turma do Chachado. Quem será que é essa turma? Olhem quantos personagens bonitos nós temos na turma do Chachado. Essa turminha aqui, então, eles têm várias histórias em quadrinhos, várias tirinhas. Mas a gente não é tão conhecido aqui na nossa região. Vamos conhecer cada um dos personagens? Esta é a Marieta. Ela é uma menina muito inteligente. Ama os livros. E ela está sempre corrigindo a fala dos amigos dela. Porque como ela lê muito, ela sabe muito bem as palavras. E o sonho dela é ser professora. Este aqui é o Zé Pequeno. Olhem a cara dele, gente. Ele é muito preguiçoso. Pelo menos, essa é a fama que corre pelas vizinhanças. Mas, na verdade, ele não é assim tão preguiçoso. Ele gosta de pescar, de namorar, ouvir música, ficar deitado o dia inteiro. Imaginem se ele é preguiçoso, né, crianças? Então, ele não se manifesta muito. Essa é a Marinês e o Capiba. Eles são irmãos e fazem parte desta turma animada. A Marinês, ela sempre gosta de estar envolvida em situações que estão defendendo a natureza para termos um mundo muito melhor. E o Capiba, o sonho dele é ser... O que ele está segurando ali? Cantor. Ele se inspira muito no Luiz Gonzaga. Um grande cantor de forró e de baião. E o sonho dele, então, é ser famoso como ele. Esse aqui é o Arthurzinho. Olhem o que ele está segurando. Ah, um cofrinho. O Arthurzinho não é um amigo muito legal. Ele é avarento, ele é mesquinho, ele é vaidoso. Você acha melhor do que todas as pessoas só porque ele é filho de um fazendeiro muito rico. Que personagem triste esse, né? É legal ser como o Arthurzinho? De jeito nenhum, crianças. E o nosso personagem principal que é o Chachado. O Chachado, olhem, prestem atenção no chapéuzinho dele. O Chachado é neto de um dos cangaceiros que vivia com o Lampião. Cangaceiro? Lampião? Mas o que é isso, professora? Da onde que apareceu essa conversa? E o Chachado, então, é uma criança muito feliz, amigo de todos e quer sempre o bem da turma dele. Mas e agora? Vocês já ouviram falar do Lampião? Não é aquele Lampião que a gente acende para iluminar a casa da gente, não. Esse Lampião é um outro Lampião. Ele era um cangaceiro. Olhem aqui, viram como o chapéu dele é igualzinho do Chachado? E essa era a baria bonita. O Lampião era um cangaceiro. Mas o que era um cangaceiro? Lá no Nordeste, tinham muitos fazendeiros, muitas pessoas que iriam ganhar muito dinheiro. Fazendo o quê? Explorando os outros. E os cangaceiros, então, eles eram conhecidos como os amigos do povo. Eles tiravam dos ricos para dar para os pobres. Mas eles não faziam coisas muito boas. Eles roubavam dos ricos para dar para os pobres. Matavam muitas pessoas. Então, tinham algumas situações que não eram muito boas também com os cangaceiros, né? Mas o povo, tinham eles como os ídolos, né? Daquela época. Já ouviram a história do Robin Hood? Mais ou menos como o Robin Hood, né? Que tirava dos ricos para dar aos pobres. Isto lá no Nordeste. Certo? Então, o nome dele era Virgulino Ferreira da Silva. E a Maria Bonita, então, era a sua companheira de cangaço. E os cangaceiros, então, eram um grupo grande de pessoas que sempre estavam armados, né? Lutando pela igualdade social. E ele foi conhecido, então, como o Rei do Cangaço. Agora, nós vamos ver quem criou a Turma do Chachado. Foi o Antônio Luiz Ramos Cedras. Mais conhecido por Antônio Cedras. Olha, foi ele quem criou toda essa Turma. Nós temos várias revistinhas, vários gibis criados por ele. Ele nasceu em 4 de maio de 1945, lá em Salvador, na Bahia. E faleceu em 11 de setembro de 2014, aos 69 anos. Ele foi um importante cartunista brasileiro. Autor da Turma do Chachado e mestre do quadrinho nacional. Então, ele ficou muito conhecido. Mas por que será que essa Turma do Chachado não é tão conhecida aqui na nossa região? Porque é lá do Nordeste. Lembra quando nós vimos aquele mapa do folclore com as diferentes regiões? O Nordeste fica um pouco longe da nossa região. E por lá ele é muito conhecido. Para cá a gente não fala quase dos cangaceiros e dessa região. Mas ele tem histórias muito interessantes. As tirinhas dele são muito legais. Se você tiver oportunidade, procure lá na internet que você vai ver muitas coisas sobre ele. Agora, nós vamos fazer, olhar mais um pouquinho para aquela tirinha. Lembram que a professora falou? Só que antes de nós olharmos para a tirinha, nós vamos falar um pouquinho sobre texto. Semana passada, a professora Elisane já fez com vocês uma produção de texto, não é verdade? A Helô esteve aqui junto com ela ajudando. Hoje nós vamos fazer uma nova produção de texto. Lembram o que um texto precisa ter? Vamos ver ali na telinha? Um texto precisa ter início, né? Nós precisamos começar o texto. Então, fazer um início para esse texto. Como que a gente pode começar um texto? Era uma vez, certo dia, um belo dia, num dia ensolarado, num lugar distante, há muito, muito tempo atrás. Então, são formas de iniciarmos um texto. O texto precisa também ter um meio, né? Que é o desenrolar da história. Depois disso, nós temos que fazer um final para a história, né? Então, ela tem que iniciar, ter toda a história e ter um término para a gente conseguir explicar que a história acabou. Não é verdade? Lembrando, precisamos sempre fazer o título. A nossa história precisa ter um título. Tem que ter um nome o nosso texto, não é verdade? Precisamos fazer parágrafo, que é aquele espacinho que a gente deixa no início para o texto ficar melhor organizado e as pessoas entenderem melhor. E não podemos esquecer dos sinais de pontuação, que também são o que fazem toda a diferença no nosso texto. Não é verdade? Sem sinal de pontuação, muitas vezes, nós não entendemos um texto. Agora, vamos olhar novamente a nossa tirinha para relembrarmos e podermos produzir o nosso texto? Olhem ali na telinha. Então, o Chachado e o Saci se encontraram e estão conversando, não é isso? O que o Chachado perguntou? Saci, é verdade que a mula sem cabeça está gripada? E o Saci respondeu, isso é o de menos. O pior mesmo? Ah, o que aconteceu? A mula espirrou, né? A Tim. E, então, olhem como ficou a cara do Chachado ali, todo espantado, porque o Saci está todo chamuscado e falou, é quando ela espirra. Então, é esta tirinha que agora nós vamos transformar num texto, combinado, crianças? Então, venham aqui comigo. Então, lembrando, nós precisamos começar com parágrafo e letra maiúscula. A professora vai começar com certo dia, tudo bem? Então, olhem lá, vou deixar o parágrafo. Lembra que a professora Elisane falou que no caderno pode deixar um dedinho? Aqui um dedinho vai ficar muito pouco. A professora vai deixar quatro dedinhos, tudo bem? Então, eu vou começar com certo dia. Certo dia. Como é que era o nome do menino mesmo? Chachado, né? Chachado. Encontrou quem? O Saci, né? Encontrou, olhem lá. A palavra encontrou não ia caber toda ali. Então, a professora separou com o hífen, né? Nas sílabas. Encontrou o Saci, ó. Tanto o nome do Chachado como o nome do Saci com letra maiúscula. Encontrou o Saci e perguntou, né? Per-gu-ntou. Como ele vai fazer uma pergunta, lembram quais são os sinalzinhos que eu tenho que colocar? Os sinaizinhos que eu preciso colocar? Então, se ele perguntou, aqui eu vou colocar os dois pontos. Na outra linha, vou seguir o parágrafo e vou fazer o quê? Travessão. Lembram daquele traço que a gente chama de travessão? Então, isso mesmo. Então, certo dia, Chachado encontrou o Saci e perguntou. O que que ele perguntou? Saci, vírgula. Ali, ó. No textinho tem a vírgula. É verdade que... Como é o nome da mula, nós temos que fazer com letra maiúscula? Mula. Sem... Olhem lá, lembram do substantivo composto que a professora Elisaine falou semana passada? Mula sem cabeça. Mula sem cabeça. Que a mula sem cabeça... Tá... Tá... Gripada? Gripada? Gripada. Como é uma pergunta, nós temos que pôr o sinal de... O pontinho de interrogação. Saci, é verdade que a mula sem cabeça tá gripada? Agora, o que que o Saci respondeu? Vamos colocar outro parágrafo, outro travessão. Isso... É... O... D... Menos. O... Pior... Mesmo... Por que será que tem esses três pontinhos? Foi a fala ali do Saci. Ele não terminou a fala dele, né? Por quê? O que que aconteceu? Ele foi interrompido. Quem que falou isso mesmo? Isso é o de menos. Pior mesmo foi o Saci. Então, como nós não colocamos ali em cima que o Saci respondeu, eu posso pôr um travessão aqui do lado e escrever aqui. Respondeu... 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 O... Saci. E não posso esquecer de pôr o ponto final. O que aconteceu depois disso? A mula espirrou. Vamos colocar lá neste outro parágrafo, né? Como é que foi o espirrou dela mesmo? Atim. Atim. Foi um atim muito grande. Como a professora quer dar ênfase nesse atim, nós vamos fazer com letra de forma aqui, ó. O atim. E ali no quadrinho ainda tem dois emes para ficar bem enfatizado, ó. Atim. Né? O que aconteceu, então? Lembram? O chachado ficou espantado, né? E como que ficou o Saci? Então, o Saci terminou a fala dele, né? Que ele tinha parado aqui. Isso é o de menos. O pior mesmo... Então, nós vamos terminar a fala do Saci. Parágrafo de novo, vamos começar com os três pontinhos, porque ele tá terminando. Ele foi interrompido pelo Atim. Então, é quando ela espirra. Então, é quando ela espirra. Lembram que a professora colocou aqui? Nós vamos dizer quem falou isso. Falou o Saci todo chá muscado. Vamos ver se o nosso texto ficou bom? Vamos ler aqui com a professora? Ah, mas antes disso, né? Lembram que a professora falou que a gente não pode esquecer no texto o título. Nós não colocamos um título ainda. Será que eu sempre devo começar um texto pelo título? Não. Eu posso deixar para colocar por último. Então, nós vamos ler o texto e escolhemos um título. Ver se está tudo em ordem e podemos escolher um título. Vamos ver lá, então? Certo dia, Chachado encontrou o Saci e perguntou. Saci, é verdade que a mula sem cabeça tá gripada? Isso é o de menos. O pior mesmo? Respondeu o Saci. O nosso texto está dando para entender? Está. Nós escrevemos tudo que estava lá na tirinha? Escrevemos, fizemos o início? Fizemos, contamos a história e terminamos. Não é verdade? Lembram que a professora falou o que são esses três pontinhos? A fala do Saci foi interrompida. Por isso que eu precisei colocar esses três pontinhos que a gente chama de reticências. E como ele continuou a mesma fala, as reticências aparecem ali embaixo também. E agora, vamos escolher o nosso título, né? Qual poderia ser o título dessa nossa história, desse nosso texto? Estava falando sobre o quê? Quem estava gripada mesmo? A mula. Então, vamos colocar como título, a mula gripada? Pode ser, crianças? Vamos lá. Vamos observar ali se nós colocamos tudo certinho. Colocamos as letras maiúsculas que nós pusemos lá. Colocamos o título? Sim, ó. O título está aqui. Foi o que colocamos por último. Usamos a letra maiúscula no A e no mula. Iniciamos o texto com parágrafo. Ó, o nosso parágrafo está aqui. Está certinho também. Colocamos a letra maiúscula no início da frase. No nome do personagem Chachado. No nome do personagem Saci. E aqui também no nome da personagem Mula Sem Cabeça. Iniciamos outra frase, colocamos a letra maiúscula de novo. E aqui ainda por cima era o nome do personagem, precisava ser com letra maiúscula. Usamos a letra maiúscula aqui no início da frase também. Neste início de frase também. Aqui, né, fizemos tudo com caixa alta para destacar o espirro da mula. E aqui, professora, a professora não colocou letra maiúscula. Por quê? Porque era a continuação da frase. Então, não havia necessidade de ser a letra maiúscula. Ela começou com o quê? Com as reticências. Aqui, né, outra letra maiúscula no Saci. O nome da mula de novo, porque era uma mula em especial, né? Era a mula sem cabeça, por isso que é com letra maiúscula. Porque se fosse uma mula qualquer, não precisaria. E aqui, o Saci novamente. Utilizamos os sinais de pontuação? Vamos ver lá, ó. Os dois pontos indicando o quê? Alguém vai falar. E sempre depois dos dois pontos, na outra linha, o? Travessão, né? Aqui de novo. Travessão. Era uma pergunta? Então, nós colocamos o quê? O ponto de interrogação. Isto mesmo. Colocamos o ponto final para terminar a frase. Os dois pontos novamente. Mostrando que alguém estava falando. Outra versão aqui. E o ponto de exclamação, né? Para indicar uma admiração, uma surpresa. O espirro, né? Da mula. E todos ficaram surpresos com aquilo. Utilizamos novamente o travessão. E mais os travessões aqui no meio. Explicando quem é que estava falando aquilo. E o outro sinalzinho que nós usamos foram as reticências. Aqui e aqui. Mostrando que não tinha acabado. E a professora esqueceu de falar também do outro ponto de exclamação e o ponto final. Certo, crianças? Ficou bom? Ah, e temos mais uma coisa que nós usamos aqui que a professora esqueceu de falar, né? As vírgulas, né? Para separar a frase. Para dar uma entonação melhor. E muitas vezes para a gente explicar. Mais uma. Aqui nós fizemos. Isto, crianças? Certinho? Relembramos tudo que nós precisávamos ter no texto. Não esquecemos de nada, né? Muito bem. Então, agora nós vamos olhar mais de pertinho a palavra chachado. Vocês perceberam que a palavra chachado começa com X. E agora nós vamos ver um pouquinho a família silábica do X. Certo? Olhem lá. Na telinha tem ali o X. O X com o A faz chá. O X com o E, Xê. O X com o I, Xí. O X com o Xô. E o X com o Xú. Então, vamos ver lá a família do X. O que nós conhecemos que começa com Xá? Xadrez. Ah, esses vocês conhecem bem, né? Lá na escola, o professor de educação física já deve ter mostrado para vocês o Xadrez. Com Xê. Xerife. Ah, nós não temos mais xerifes, principalmente aqui na nossa cidade. Mas a gente vê nos filmes, né? O xerife, que era o policial. X. A xícara, né? Que nós usamos para tomar café, muitas coisas. Xô. Xote. Que é uma dança originária também lá do Nordeste. Isto mesmo. Xu. A xuxa, que é uma personagem. Isto mesmo. Agora, nós vamos fazer uma brincadeira bem legal. E para essa brincadeira, que é o caça-palavras, eu vou convidar a professora Daiane para vir aqui brincar comigo. E vocês vão nos ajudar. Olá, profe. Oi, professora Daiane. Tudo jóia? Tudo bem. Professora Daiane, então esse é o nosso caça-palavras, certo? Certo. Então, aqui nós temos uma cartela com algumas sílabas. E aqui nós vamos ter umas cartinhas coloridas com as imagens. E nós temos, então, que achar estas palavrinhas no caça-palavras. Tudo bem, profe? Tudo bem. Então, vamos lá. Pode começar, professora Daiane. Vou pegar o rosa aqui. Ah, olha só. É a bruxa. Então, profe, eu tenho que pegar a cor rosa. Isso. Olha lá. E ver se você acha ali no nosso caça-palavra a bruxa. Encontrei, profe. Muito bem, profe Daiane. Legal. Agora é minha vez. Eu vou pegar o preto. Ah, olhem lá, crianças. O que é o preto? É o lixo. Lixo. Vamos ver? Onde está a palavrinha lixo? Hum, eu já achei. Li. Lixo. Muito bem. Vamos marcar a palavrinha lixo. Vou pegar o azul, profe. Ah, esse daqui é o xerife. Vamos ver se eu encontro aqui. Vou pegar o azul. Acho que é esse azul, profe. Ah, esse daqui. É, o clarinho. Xerife. Bom, tem três sílabas, né, profe? Três sílabas, profe. Aham. Ah, eu acho que está aqui, ó. Xerife. Muito bem, profe Daiane. Certinho. Ah, eu vou escolher o vermelho. Ah, olhem lá quem é o vermelho. Que bichinho será que é esse? É o texugo. Hum, já teve uma aula que a professora falou, né, sobre o texugo. Então, vamos achar o texugo, ó. Te. São três sílabas também. E começa com te. Hum, te, aqui, ó. Te, xugo. Muito bem. Agora eu vou pegar o branco, profe. Hum, o que será que é esse? Eu acho que é uma cor, profe. É uma cor? Roxo, profe. Ah, é verdade. Viu, é roxo. E eu preocupara com as bolinhas. Então, roxo. Deixa eu pegar aqui. É esse mesmo, profe? Não, é o branco, profe. Ah, é verdade. Vamos lá. Roxo. Vamos pôr pra cá. Vamos primeiro ao ro. Vamos tentar achar o ro aqui. Ah, profe, está usando um pedacinho de uma outra palavra? Isso mesmo. Olha lá, crianças. Então, lembrando que a gente pode usar, né, profe? Pode. Roxo. No caça-palavra, às vezes as palavras se encontram, né, profe? Isso mesmo. Agora eu vou pegar o roxo. O que será que tem aqui? Ó. Abacaxi. Muito bem. Abacaxi. Essa palavra é grande, né? Essa é. Ó lá, ó lá. Abacaxi. Quatro sílabas. E começa com A. A, tem um A aqui. A, tem um A aqui, ó. A, ba, ca, xi. Isto mesmo. Vamos colocar lá. Abacaxi. Vou pegar o laranja. Ah, essa daqui é muito fácil, né, profe? Aquela cantora, né? Isso. É a xuxa. Então, vamos lá. Vou pegar o laranja. Xuxu. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Xua. Ah, não é. Ah, aqui embaixo. Xuxa. Nossa, profe. É da família do X as duas sílabas. As duas sílabas. Viu que bonitinha? Essa é fácil de escrever, né? Essa é fácil. Isso mesmo. Vamos ver com o verde claro. É um chale, né? Agora no frio, chale. É gostoso. Chale. Começa com chá. Chá. Aqui, ó. Chale. Achei. Vou pegar o azul. Ah, esse também é bonitinho. Vive na água. É o peixe. Peixe. Vamos ver aqui. Bom, então a primeira sílaba é peixe. Deve ser peixe. Ah, não, né, profe? Não, não é peixe. É peixe. E fica junto com o pe. E fica junto. Ah, é verdade. Vamos ver aqui. É pera, não dá. Não é pera. Não. Ah, aqui, ó. Peixe. Peixe. Isto mesmo. Amarelo. Ah, hum. O que é esse? Charope. Olhem lá. Charope. Quem que gosta de tomar charope? Não é bom, né? Charope não é bom, mas quando a gente está com tosse, precisa tomar charope, né? Vamos ver lá? Charope. Isto mesmo. Mas tem uns que tem gostinho bom, né? Tem. Ah, morango. Tem uns que são docinho agora. Eu peguei o rosa, profe, agora. Hum, a gente usa para tomar. É a xícara. Muito bem. Vou pegar aqui. Hum, aqui acho, profe. Ah, não. Xixa, não. Hum. Vamos ver. Ah, acho que eu encontrei. Xícara. Isto mesmo. E agora, a última palavra, que é a mexerica. Hum, né? Que é parecida com a poucã. E essa palavra é grande, profe. Mexerica. Aqui, ó. Me. Mexerica. Muito bem. Achamos todas as palavras. E todas elas tinham um X. Algumas no início, algumas no final. Obrigada, professora Daiane. Tchau, tchau, criança. Crianças, vamos ver se alcançamos os nossos objetivos? Bem rapidinho? Vamos ver lá. Reconhecer o gênero textual tirinha. Nós vimos a tirinha? Vimos e compreendemos. Alcançamos esse objetivo? Muito bem. Conseguimos. Produzir texto com discurso direto. Discurso direto quer dizer o quê? Colocarmos os sinais de pontuação. Outra vez são os dois pontos. Deu certo? Deu certo. E relacionamos os grafemas e fonemas do X. Também vencemos todos os nossos objetivos. Obrigada, crianças, por mais essa aula. Um beijão e até a próxima. Crianças, como estamos conversando muito sobre folclore esse mês, vocês lembram da aula da professora Elisane, que ela contou a lenda do saci? E hoje na nossa aula ele vai aparecer de novo. Mas sabem o que eu descobri? Que tínhamos muitos sacis na nossa cidade. E várias crianças andaram prendendo ele, como a professora Elisane ensinou. Vamos ver então? Olhem aí na telinha. Que legal, gente. O Cauã Salgueiro. Vejam que lindo que ficou esse saci, gente. O Gabriel dos Santos. Ah, joia, Gabriel. Agora o Gabriel Luan. Mais um Gabriel prendendo o saci na garrafa. Igor, legal. Olhem só o da Camille, que bonito. Leonardo, que trabalho maravilhoso. Matheus da Rocha. Joia e o teu saci também. E olha, Natália. Gente, maravilhoso. Obrigado, crianças, por todos vocês que fizeram esse trabalho lindo. Um beijão. E não esqueçam, continuem fazendo suas atividades e mandando aqui para o nosso programa. Combinado? Vem aí, matemática. Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Joselma, da Escola Lois e Foutran de Lara. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês saberes matemáticos. Vamos ver o objetivo da aula de hoje? Compor e decompor números naturais de até três ordens. Ler e escrever números naturais. E para começar a nossa aula de hoje, nós vamos assistir um vídeo. Prestem bem atenção, porque nós vamos precisar dessas informações. Você conhece o lobo-guará? É um bichinho muito elegante de pelo laranja e patas escuras, que parecem meias compridas. Ele adora praticar exercícios e as patas longas ajudam nas caminhadas e nas corridas. É muito tímido e por isso gosta de ficar sozinho. Come de tudo, mas adora mesmo o fruto da lobeira. E agora nós vamos ver mais informações sobre o lobo-guará. Leia junto com a professora, assim a gente já vai treinando a leitura. Lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul, podendo atingir entre 20 e 30 quilos de peso e até 90 centímetros na altura. No dia 9 de julho de 2020, o lobo-guará foi escolhido para simbolizar a cédula de 200 reais. O lobo-guará é adaptado aos ambientes abertos das savanas sul-americanas, com importante papel na dispersão de sementes de frutos do cerrado. A gestação da fêmea dura até 65 dias, com os recém-nascidos de cor preta pesando entre 340 e 435 gramas. Então vejam lá, ele é o maior canídeo. Canídeo porque o lobo-guará, ele lata igual o cachorro, ele não uiva igual os outros lobos, né? Ele lata, então ele é considerado um canídeo. E agora nós vamos lá ver as outras notas em que aparecem também animais da fauna brasileira. Então vejam lá, nós temos a garoupa estampada na nota de 100 reais, o mico-leão-dourado na nota de 20 reais, a garça na nota de 5, a arara vermelha na nota de 10 reais, a onça-pintada na nota de 50 reais e a tartaruga na nota de 2 reais. E agora, né, temos também o lobo-guará na nota de 200 reais. Você aí já viu uma nota de 200 reais, já pegou uma nota de 200 reais? A professora não pegou ainda. E agora nós vamos observar os números que aparecem no texto. Lembram que nós lemos o texto e apareceu alguns números? Então agora nós vamos relembrar esses números. Vamos lá então. Lembram lá que falava no texto lá que ele pesava entre 20 e 30 quilos. Tinha 90 centímetros na altura. E foi no dia 29 de julho de 2020 que o lobo-guará foi escolhido para simbolizar a cédula de 200 reais. A gestação da fêmea dura até 65 dias, com os recém-nascidos na cor preta, pesando entre 340 e 430 gramas. E agora nós vamos lá. Você lembra que para obter uma dezena precisamos de 10 unidades? E que para formar uma centena são necessários 100 unidades ou 10 dezenas? Então, esses conceitos serão necessários para a aula de hoje. Vamos relembrar lá então. Nós temos lá a placa que contém uma centena ou 10 dezenas ou 100 unidades. A barrinha lá, uma dezena ou 10 unidades. As unidades estão grudadinhas ali para formar a barra. E o cubinho que vale uma unidade. Agora, observem aqui. Nós temos aqui 10 unidades. Aqui nós temos 20, aqui 30 e aqui 200. A professora já contou para otimizar o tempo. Aqui nós temos 200 unidades. Para fazer a troca, lembram lá, né? Nós temos 10, nós vamos trocar por uma barrinha. Aqui nós temos 20, nós vamos trocar por duas barrinhas. Aqui nós temos 30 unidades, nós vamos trocar por três barrinhas. E aqui, as 200 unidades que ela está decomposta aqui, nós vamos trocar. Vamos fazer agora a composição por duas placas. Por que duas placas? Cada uma vale 100. 100 unidades aqui, 100 unidades aqui. Então, aqui é 200, né? Esses saberes matemáticos aqui, vocês já sabiam. Só nós estamos relembrando, né? Agora, vamos lá ver. O lobo-guará, ele pesa entre 20, né? Pode atingir entre 20 e 30 quilos. Estampa nota de 200 reais. Agora, nós vamos colocar no quadro posicional. Então, lembram lá do quadro posicional? Nós temos a primeira ordem, a segunda ordem, lá. Primeira ordem, ordem das unidades. Então, o 20, zero unidades. Na dezena, duas dezenas, que é a segunda ordem. Agora, vamos ver o 30, lá. Como que o 30 fica no quadro posicional? Zero unidade e três dezenas. O três lá na segunda ordem. E o 200, como será que fica? Será que eu tenho que colocar mais uma ordem? Sim, né? Porque são três números. Então, a primeira ordem, ordem das unidades. Segunda ordem, ordem das dezenas. E a terceira ordem, a ordem das centenas. Então, ficou zero unidade, zero dezena e duas centenas. E lá, agora, com o material dourado? Vamos ver como que ele vai ficar. Então, o 20, lá, duas barrinhas, né? Que é igual a duas dezenas, que é igual a 20 unidades. E o 30, quantas barrinhas será que eu vou precisar? De três, porque cada uma vale dez. Então, são três dezenas, que é igual a 30 unidades. E o 200, vocês lembram como que eu coloco 200 lá no material dourado? Como que eu represento o 200? Então, são lá duas plaquinhas, que é igual a duas centenas, que é igual a 200 unidades. Estamos relembrando aqui, né? Eu tenho certeza que você é esperto, você já fez junto com a professora aí. Então, agora, nós vamos lá para mais um desafio. Vamos começar com mais um desafio, né? Então, vamos prestar atenção lá. No primeiro desafio matemático. Observem os valores em dinheiro que cada uma dessas pessoas tem. A Luísa, ela tem lá 200, uma nota de 200. Ela tem uma nota de 50 reais e uma nota de 2 reais. O Miguel, ele tem uma nota de 100 e uma nota de 10 reais, que está lá, a arara vermelha. A Ana tem um lobo-guará, representado lá na nota de 200. E uma tartaruga, lá na nota de 2 reais. A Carol tem uma nota com a onça pintada, que é 50 reais, e mais uma garça, que é 5 reais. Agora, nós vamos ver essa representação ali com a ficha escalonada. Então, nós vamos, vocês vão me ajudar agora a fazer essa representação aqui na ficha escalonada. Então, vejam lá. A Luísa, ela tinha uma nota de 200 reais. Ela tinha mais 50, mais o 2, que deu 250 e 2. E agora, o próximo. Vocês lembram lá quanto que o Miguel tinha? O Miguel tinha 100, mais o 10. Então, ele tinha 110. E o outro amiguinho lá? Nós temos lá o 200 e o 2. E a Carol, a Carol que tinha lá uma nota com a onça pintada, mais a garça. Lembram? Ó, o 50 e 5. A ficha escalonada é um material muito bom pra gente poder compreender a posição dos números e também resolver situações, problemas. Então, vejam lá agora. Vamos ver lá na tela como que os amiguinhos ficaram. A Luísa com 252 reais. O Miguel com 110 reais. A Ana com 202 reais. E a Carol com 55 reais. Viram como é bom usar essas fichinhas escalonadas? Você pode fazer esse material em casa e assim você já vai brincando e aprendendo também. Porque agora a nossa sala de aula é aqui na TV. Vamos pra mais um desafio? Ah, antes do desafio, é também um desafio. Nós vamos agora escrever por extenso esses numerais. A Luísa, 252 reais. Então, vamos escrever? Olhem lá esse cartaz ali, não é parecido com o que vocês têm na sala de aula? É, né? Então, lá é um recurso que a gente pode usar para escrever corretamente os numerais. Vamos fazer por extenso, então? O próximo, o Miguel, que tem 110, lá no cartaz, ele tá 100. Mas pra leitura ali com o dinheiro, nós vamos fazer 110 reais. A outra coleguinha lá, a Ana, tem 202 reais. Então, observa lá no cartaz e já vai colocando lá. E o último, que é a Carol, que ela tinha 55 reais. Então, nós vamos lá. 50 e 5 reais. Conseguiram fazer junto com a professora? Que bom! Então, agora vamos, então, fazer uma outra atividade que é na reta numerada. A reta numerada, nós vamos prestar bem atenção pra nós fazermos lá. Vejam lá, vamos ler junto com a professora? Os lobinhos recém-nascidos são de cor preta e pesam entre 340 e 435 gramas. Acho na reta numerada o peso de um lobinho que nasceu ontem. Então, observem lá a reta, tá faltando um número. É esse número que nós vamos achar. De que maneira? Primeiro, observando bem a reta. Agora, nós vamos descobrir de quanto em quanto está pulando aquele numeral. E você aí em casa vai fazer junto com a professora. Vamos pôr o primeiro numeral lá na cabecinha, o 340. E vamos contar juntos até chegar no próximo número. Qual que é o próximo número? 350. Então, vamos contar? Vamos lá. 340. 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350. Chegamos. Quantos dedinhos nós usamos? Usamos 10. Então, já percebemos, já fizemos ali a generalização que os numerais que estão na reta estão indo de 10 em 10. Agora, você que é bem esperto, vai contar comigo de 10 em 10, até nós descobrirmos o número que está faltando. Vamos lá, então, de 10 em 10. 340, 350, 350, 360. E agora, daí passou lá, 380, 390. Vamos contar de novo. 340, 350, 360. E agora, qual que é o número? 370. Muito bem. Assim, nós achamos a resposta. Qual que é o número que está faltando lá? Como que eu posso fazer essa resposta correta? Então, eu vou colocar lá a resposta. O peso do lobinho é de 370 gramas. Viu como é fácil achar? Primeiro, eu tenho que perceber lá, generalizar. E daí, eu já vejo lá como que eu completo essa reta. Agora, nós vamos observar os números ali. Vamos ler os números e vamos achar a decomposição deles. Lembram lá, como nós vimos no início da aula, que a professora usou o material dourado, que estavam todas as pecinhas ali? Então, os números estavam decompostos. A mesma coisa está ali. Vamos fazer a leitura lá? 340. Como será que eu faço a decomposição do 340? Então, eu vou achar ali. Vamos achar junto com a professora lá. Tem que estar o 300 mais 40 unidades. Acharam lá? Vamos fazer a ligação, então? Isso, olhem lá. 300 mais 40. A mesma coisa nós vamos fazer com outro número. Só que eu preciso ler o outro número. Vamos lendo para treinar a leitura também. 435. Como que eu posso fazer essa decomposição? Então, eu tenho 400 mais 30 mais 5. Vamos achar lá onde é que está para ligar? Muito bem. Mas, será que tem uma outra maneira de eu fazer essa decomposição do 335? Vou dar um minutinho aí para você pensar. Vai olhando lá e vê se você consegue achar lá uma outra maneira de decompor o 435. Achou? Também posso decompor assim. 400 mais 35. Vejam lá. Ao fazer a decomposição, nós desmontamos ou separamos em unidades as ordens que formam os números. E quando montamos ou juntamos as unidades de um número, nós estamos fazendo a composição desse número. Agora, nós vamos colocar esses números no quadro posicional e escrever como os lemos. Vamos lá? Então, temos lá. 340. Vamos olhar lá no nosso cartaz, fazer a escrita e colocar também ele no quadro posicional. 340. Como que ele ficou lá no quadro posicional? Primeira ordem, ordem das unidades, zero. A segunda ordem, ordem das dezenas, quatro. E a terceira ordem, a ordem das centenas, o três. Assim, nós formamos o número 340. O próximo número, 435. Olhando no cartaz lá para a escrita, 435. Agora, nós vamos colocá-lo no quadro posicional. Primeira ordem, ordem das unidades, o cinco. Segunda ordem, ordem das dezenas, o três. E a terceira ordem, a ordem das centenas, ficou o quatro. Assim ficou. 435. Compomos o número, né? Que na atividade anterior ele estava decomposto. E agora nós vamos para mais um desafio. Sílvia trabalha em uma reserva ambiental. E precisou comprar quatro caixas grandes de clipes, duas caixas pequenas e cinco clipes avulsos. Para guardar documentações dos animais. Quantos clipes ela comprou ao todo? Então, agora você vai me ajudar lá fazendo junto. Então, quantas caixas lá primeiro? Então, nós já vimos quatro caixas grandes que tinha cem, mais cem, mais cem, mais cem, né? Quatro vezes o cem que deu quatrocentos. Aí ela comprou duas caixas pequenas. Cada uma, quanto que tinha lá? Olhem lá na caixinha. Quanto que tinha em cada caixinha? Dez, em cada caixinha. Dez mais dez, que é igual a vinte. E agora os clipes avulsos lá? Quantos eram? Cinco. Então, nós podemos fazer um, mais um, mais um, mais um, mais um, que vai dar cinco. Cinco clipes avulsos. Então, como que nós podemos fazer agora, pra gente saber quantos clipes que ela comprou no total? Eu posso fazer o resultado dessa situação também na ficha escalonada, ó. O quatrocentos, mais o vinte, ó. Quatrocentos, mais o vinte, mais o cinco. Assim também eu já tenho o resultado lá, ó. Quatrocentos e vinte e cinco. Quatro centenas, duas dezenas e cinco unidades. Vejam lá, então, na resposta do problema agora, lá, como que ficou. Vejam lá. Primeiro, lá no quadro posicional. Cinco unidades, duas dezenas e quatro centenas. Então, qual que é a resposta do nosso problema? Silvia comprou o todo quatrocentos e vinte e cinco clipes. E assim, nós vamos, é mais uma maneira de nós resolvermos situações e problemas, usando a nossa ficha escalonada. E agora, nós vamos para um jogo. Nós vamos fazer um joguinho. Vamos ler as regras do jogo junto com a professora? Para esse jogo, nós vamos precisar de três dados com cores diferentes. O azul representa a centena, o dado rosa representa a dezena e o verde é a unidade. Cada jogador, cada jogador vai precisar jogar três vezes, jogar três vezes os dados para a gente poder ver quanto que vai cair em cada dado. Então, vamos observar lá. Se eu jogar os três, ó, o quadro da centena, o quadro da dezena e o dado da unidade. E assim, nós vamos, vocês já vão compreender melhor lá. Então, vamos voltar lá na telinha para nós terminarmos lá a leitura. Então, cada jogador joga os três dados e anota os números correspondentes, anota os números correspondentes às cores. Depois das jogadas, marca um ponto quem formou o número maior. Ganha quem tiver o maior número de pontos. Olha lá, ali tem um exemplo de jogada. Tem lá o cinco, o seis no dado rosa e mais um cinco no dado verde. Então, formou quinhentos e sessenta e cinco. Agora, eu vou jogar com a Maria Clara. A Maria Clara vai ser a minha parceira nesse jogo. Eu jogo para mim e jogo para ela. Assim, vocês já vão entender melhor. Vejam lá, ó, eu tenho que jogar os três dados juntos. Então, ó, centena, dezena e unidade. Vou jogar primeiro para a Maria Clara, já que ela é minha convidada, ela vai jogar primeiro. Então, ela é o jogador um. Eu vou ser o jogador dois. Vamos lá, então. Então, primeiro, nós vamos ver da centena. Quanto que caiu na centena? Quatro. Então, eu vou registrar lá. Quatro. Na dezena. Quatro. E na unidade? Seis. Então, a Maria Clara ficou com quatrocentos e quarenta e seis. Agora, vai ser a minha vez de jogar. Então, vamos lá. Quanto na centena? Duas na centena. Quanto na dezena? Cinco. Quanto nas unidades? Três. Então, eu fiquei com duzentos e cinquenta e três. E a Maria Clara com quatrocentos e quarenta e seis. Qual foi o número maior? O meu ou da Maria Clara? A Maria Clara, né? Então, ela já marcou um pontinho aqui. E eu não marquei nada. Agora, vamos lá para mais uma jogada. Estou jogando para a Maria Clara. Ó, uma centena, duas dezenas e quatro unidades. numeral cento e vinte e quatro. Agora, eu vou jogar para mim. Vamos ver se eu tenho mais sorte agora. Ih, não deu muito. Duas centenas. Duas dezenas. Duas dezenas e três unidades. Quem que ficou com o número maior? Fui eu. Olha lá. Ganhei um pontinho. Agora, nós vamos para mais uma jogada para nós encerrarmos o jogo. Vamos lá, então. Olha lá. Agora, é a Maria Clara. Agora, três, três centenas, seis dezenas e uma unidade. Então, a Maria Clara formou trezentos e sessenta e um. Agora, é minha vez lá no jogo. Jogo os três juntos. Quatro, quatro centenas, duas dezenas. E três unidades. Então, vejam lá. Quem que tem o número maior? Sou eu, né? Então, vamos ver lá. Agora, vamos fazer a somatória de pontos. Vejam lá. A Maria, eu fiquei com dois pontos. E a Maria Clara com um ponto. Então, eu fui a ganhadora da rodada de jogos. Esse jogo, você pode jogar em vários coleguinhas. Pode se reunir lá com a família, fazer os dados. Estipular as regras dos dados, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Estipulam as regras e jogam com a família. Assim, vocês estão brincando e aprendendo também. E assim, nós vamos encerrando mais uma aula de hoje. Vamos ver se cumprimos o objetivo? Leiam junto com a professora, assim, para a gente ver se a gente fez tudo isso. Compor e decompor números naturais de até três ordens. Fizemos, né? Ler e escrever números naturais. Também lemos e escrevemos números naturais. Assim, ah, e vamos ver a tarefinha de hoje. Então, objetivo cumprido. Vamos ver a tarefinha? Lá na tarefa, nós vamos observar lá o ônibus. Observem a placa lá do ônibus, lá na letra A. Se eu trocar a posição do algarismo da unidade com o algarismo da centena, qual será o número formado? Então, observem lá e façam a troca para fazerem lá. Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas? Observem a placa do ônibus e já coloquem lá. Qual é a decomposição correta do número da placa? Lembra que nós fizemos decomposição de números. Quanto que vale o 4? Quanto que vale o 8? E o 5? E agora, na letra D, qual é o antecessor e é o sucessor? O antecessor é o número que vem antes do 485. E o sucessor é o número que vem depois. Bem fácil a tarefa, né, pessoal? Então, agora, nós vamos encerrando mais uma aula de matemática. Recebam o meu abraço, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, arte! Oi, criançada! Eu sou a Profikele. Estou aqui para contar sobre outra viagem no tempo. Quem sabe onde estou? Eu contei na outra aula. Isso! No Egito! O objetivo da aula de hoje é entender um pouco mais sobre a arte egípcia. Legal, não é mesmo? Eu não entendi nada. Eu acho que ela também não vai me entender. Tenho uma ideia! Vou usar um pouquinho do meu pozinho mágico. Lembram do pozinho? Olá! Quem é você? De onde vens? O que você deseja? Olha, deu certo! Ela está falando igual... O que aconteceu comigo? Por que eu estou falando desta forma? Ah! Eu usei dos meus poderes mágicos para permitir que você converse comigo. Qual é o seu nome? Eu sou a Rainha Nerfetite, esposa do faraó Amenófis. O que você deseja mesmo? Eu estou desvendando um mistério com os meus alunos de como surgiu a arte. A minha primeira viagem foi um período antes, lá na pré-história. E agora eu estou aqui para conhecer um pouco mais da sua civilização. Você pode me ajudar? Mas, claro, posso lhe ajudar sim, com toda certeza. Por onde você gostaria de começar? São tantas coisas! Arquitetura, música, dança, pintura... Arquitetura, mas nós podíamos começar pela esfinge. A esfinge, a esfinge de Gizé, olha, ela é muito bonita mesmo. A esfinge de Gizé, ela foi feita de uma pedra calcária. Onde você pode observar que ela tem o corpo de leão e o seu rosto humano. E ela representa poder e sabedoria. Nossa, que legal! Gostei muito de aprender. E as pirâmides? Você pode me contar? Pirâmides? Isso! As que você passou enquanto vinha para cá? Aham! Que ficam à margem do rio Nilo? Isso! Olha, eu tenho aqui, eu trouxe lá do meu tempo, uma maquete de uma pirâmide. Maquete? Isso! O que significa isso? O que é isso? É uma miniatura de uma estrutura. Só que eu queria tanto abrir ela, eu não consigo. Quem sabe você usa o seu pó mágico? Faz uma magia? Hum, boa ideia! Vamos tentar? Ai, vamos! Você me ajuda? Ai, eu ajudo! Ai, que louco! Olha só o que nós temos aqui dentro. Esta é a tumba do faraó. É o seu túmulo. Na nossa cultura, os faraós são considerados representantes dos deuses aqui na Terra. Em sua base, temos tudo o que envolve a vida do faraó, antes e depois da sua morte. Aquelas que você viu antes de chegar aqui. Sabe que você passou por algumas pirâmides? Então, são os túmulos dos faraós, Kelpes, o pai, aí depois vem o faraó Kéfri, que era o filho de Kelpes, e tem a de Miquirinos, o neto. Interessante, né? Cada uma foi construída no seu tempo, no período em que ele reinava. Interessante, né? Muito joia! Isso! Nós, egípcios, acreditamos que o espírito do rei permanecia no corpo. Sabia? O qual ele necessita de alguns cuidados especiais. Então, os corpos são mumificados. Você quer ver? Ai, eu quero! Claro! Vamos pedir licença, né? E vamos abrir o túmulo, então. Isso aqui é um sarcófago, onde eram colocados os faraós. Vamos tirar? Uhum. Olha! Veja! Esta é uma múmia de um faraó. Interessante, né? Não me perdi lá. O processo de mumificação é assim. O corpo do faraó é cuidadosamente tratado com óleo e envolto em faixas para que não sofra desgastes do tempo. Então, são colocados em urnas especiais. O sarcófago, como você está vendo aqui. Além disso, o faraó é enterrado com tudo o que vai precisar depois de sua morte. Principalmente as escritas egípcias, os hieróglifos. Elas contam sua história. Pois se o faraó despertar, ele poderá se lembrar de quem era. Ah, e é bom você contar para o seu povo que o formato da pirâmide é assim, ó. Vamos devolver aqui a tampa do sarcófago e vamos fechar. O formato da pirâmide representa aqui a base onde está toda a história do faraó. E a ponta, assim, ela é... faz assim. Isso. Significa que a ligação do faraó com os deuses no céu. Quanto mais importante a classe social de alguém, mais bem elaborado eram essas tumbas, esses sarcófagos, essas pirâmides. Principalmente as suas pinturas. Veja aqui. Vamos abrir novamente? Sim. Olha as pinturas. Retratam o dia a dia do faraó. E também essa vida religiosa dele pós a morte. Hum, e como eram feitas essas pinturas? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Que além das pinturas que você observou aqui, nas pirâmides, as pinturas também eram feitas nos templos e nas casas. A nossa característica é algo bem simbólico, que segue padrões bem rígidos de representação. Um bom exemplo desses padrões é a lei da frontalidade. Lei da frontalidade? Da frontalidade. Hum, veja aqui, eu acho que eu trouxe uma figura. Posso lhe ajudar? Pode. Na regra da frontalidade, nós pintamos o ser humano com a cabeça, membros inferiores e superiores, superiores, virados para o lado. Tipo de perfil. Mas os olhos e o tronco são virados para a frente. Ah, e tanto o tamanho quanto a posição das figuras, segue um padrão da hierarquia. Onde quanto mais importante uma pessoa é dentro do reino, maior ela representa na arte egípcia. Entendi. Vocês têm várias regras. E as cores? Seguem algum padrão? As cores são aplicadas em manchas uniformes e as tintas vêm direto da natureza, através de pó de minérios e substâncias orgânicas. O preto, nós usamos para expressar a morte e a noite. O branco, usamos para representar a verdade e a pureza. O amarelo é a eternidade. O verde representa vida e esperança. Temos o vermelho, que representa energia junto ao poder. Ah, e o azul tão belo, que significa esse céu maravilhoso. E também o nosso grandioso reuni-lo. Que legal! Muito bom conhecer tudo o que você está me contando. E me conte uma coisa. E a música e a dança? Nós fazemos festas por aqui. E nelas temos banquetes fartos com músicos, cantores e bailarinos animando o momento. Pois acreditamos que servem de alimento para os deuses e nossas festividades religiosas. Olha, eu trouxe algumas imagens dos instrumentos aqui. Eu reconheço. É isso mesmo. Sim, nós utilizamos as flautas, as arpas, o bandeiro, o tambor, entre outros. Entre outros tanques que nós utilizamos também, fora esses aí, tá? Ah, e eu trouxe outra arte do meu tempo para te mostrar. Muito tempo depois da sua civilização. É uma animação. É uma animação onde as pinturas ganham vida, sons, movimentos. E como é uma animação, alguns instrumentos não pertencem a essa época. Aliás, nós temos em nossas mãos uma ferramenta espetacular que nos leva para muitos lugares sem sair de casa. Pois é só pesquisar na internet. Por exemplo, música e dança egípcia, pintura egípcia, que até conseguimos fazer um passeio virtual no Egito. Muito interessante. Então, crianças, sejam investigadores. Pesquisem, busquem conhecimento e descobram como o nosso mundo é belo, enorme e cheio de cultura e arte. Claro, eu sei que nem todos possuem essas facilidades. E para isso, existem os livros e nossas aulas e viagens por aqui. Mas chega de papo agora. Deixa eu lhe mostrar essa animação que lhe falei. Vamos ver? Música 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 Como aprendemos muito nessa aula de hoje. Obrigada por me apresentar a sua civilização, a sua cultura e arte. Música Com essa conversa de hoje, eu e meus alunos aprendemos muito. Ah, mas meu tempo está acabando e eu preciso voltar. Você quer deixar um recadinho para os humanos do futuro? Ah, sim, claro. Ah, sim, claro. Aprendam com o passado. Cuide, cuidem e valorizem a nossa história. Viva o seu presente. Cuide-se e acredite em seu futuro. Agora, eu preciso ir para o meu repouso, meu descanso de beleza. Tchau, amiga. Uau, que legal. Vamos fazer um resumo do que aprendemos hoje? Conhecemos a importância da arte egípcia para o desenvolvimento da arquitetura? A importância da pintura nas paredes das pirâmides, templos e casa dos mais nobres. A lei da frontalidade e a função religiosa da música e da dança. Legal, não é mesmo? Estou animada para a próxima viagem. Para qual período será que vamos para continuar nossa investigação sobre a arte? Vou deixar essa pergunta para vocês pensarem. Abraços e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.